É... Vou convidar aqui o Elton e o Gabriel, ele tá aí Vou cantar uma canção aqui com uma parceria de Elton e o Gabriel do Rio Eduardo Uma canção fora de moda Essa música, ela tá no disco Relíquias Que é um disco que eu fiz com o Elton Que a gente vai tá lançando agora em São Gabriel dia 6 de julho E também na cantoria de São Gabriel, dia 13 de julho E... Vocês vão conhecer esse disco, ele vai tá aí O Elton vai cantar duas canções É essa canção fora de moda Que é um samba canção E Espinho Que é uma parceria com ele, ele vai cantar aqui com ela Fazer uma canção fora de moda Sem estilo Sem rima Sem novela Uma canção feliz Uma canção feliz Cantiga de roda Sem apelo Sem régua Ou pretensão É tudo Que eu sempre quis Fazer uma canção Com a liberdade Com a liberdade Falar de amor Sem vaidade Ultrapassar As fronteiras da vida Chegar Do outro lado Do outro lado de mim Falar de amor Falar de amor Sem vaidade Falar de amor Falar de amor Sem vaidade Falar de amor Sem vaidade Falar de amor Ultrapassar Ultrapassar As fronteiras da vida Chegar Outro lado de mim Fazer uma canção Com a liberdade Falar de amor Sem vaidade Ultrapassar As fronteiras da vida Chegar Do outro lado de mim Fica aí do erro Vamos dar uma canção A parceria nossa Que também está no disco Relíquia chamada Espírito Um, dois, três e... Quando ela chega Eu nasci de som Um girassol Com riso De ordenão Com os seus seios Olhos de farol É só de seitas Que é uma maçã Ela chegando Eu chegar sem fim Rosas e jasmins Brotam sem parar Dá pra querer Se chegar pra mim No meu jardim Deixá-la Me feliz Quando ela parte Chega um sentimento É que a vento Percurando o peito De satisfeito Chora e curte medo Tô vendo É um grande amor De ser Ela partindo Eu partindo Sem fim Somindo assim Eu grito Perde a voz A veloz A veloz É que que corta em mim Espírito de pavo Espírito de pavo Espírito de pão Camila Óbvio La Padre Eu quero E Se ela viajar Look De joar Vale, eu quero vir Precuro que se ela viajar É um quarto jeito sem te ver É guinamento perfurando o peito Insatisfeito, choro e contimento Tormento é um grande amor de espírito Ela batindo é um quartinho sem Subida-se no canto, perto da voz A veloz que te recorda em mim Espelho de papo esperando em nós A vida chega Para o que é a vida O que é a vida Assim, olha Vale, eu vou te joar Cai, eu quero vir Precuro que se ela viajar Dá, eu vou te joar Cai, eu quero vir Precuro que se ela viajar Cai, eu quero vir Cai, eu vou te joar Cai, eu quero vir Cai que se ela viaja Cai, eu garantei